Durante quatro dias, profissionais e estudantes das mais diversas áreas da ciência animal se reuniram para discutir a acarologia, ramo da ciência que estuda os ácaros e organismos semelhantes. Esta foi a oitava edição do Simpósio Brasileiro de Acarologia, a primeira que acontece no Maranhão e teve a organização das universidades estadual, federal e do Instituto Federal, o IFMA. Nós entendemos que trazer um evento desse cunho, que é um evento que reúne os maiores renomes, as maiores autoridades na acarologia, não só do Brasil, mas da América do Sul, ele vem trazer muita informação nova para nós a respeito de inovações na área da acarologia e também as inovações, mas não qualquer tipo de inovação, inovações com sustentabilidade. O evento reuniu especialistas de todo o país e do exterior em São Luís para discutir avanços e desafios na área da acarologia. Vistos como grandes vilões, os ácaros possuem uma grande variedade e a partir do estudo é possível combater este tipo de praga e também melhorar as técnicas agrícolas e veterinárias, como mostraram algumas pesquisas apresentadas. O simpósio teve um resultado muito positivo. Foram um total de 280 participantes, como eu te disse, incluindo a América do Sul. E além dessa quantidade de participantes, o que mais que aconteceu? Tiveram muitas mesas redondas, muitas discussões, as palestras, trabalhos orais apresentados por alunos de diversas universidades, os banners também com esses trabalhos, os últimos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela academia. O carrapato, por exemplo, é um tipo de ácaro que, na pecuária, faz com que parte da produção seja perdida. A partir do estudo cuidadoso do parasita, é possível encontrar melhores formas de combatê-lo e, assim, aumentar a produção de bois e vacas. Os nossos estudos, eles vão desde o diagnóstico de resistência. Então, muitas vezes o produtor está aplicando carrapaticida e, mesmo assim, não funciona. Então, ele perde duas vezes. Perde pela ação do carrapato e perde ainda o dinheiro por causa do carrapaticida. Então, nós fazemos o diagnóstico e indicamos para eles quais os melhores. Por isso, né?